Música Olá, seja muito bem-vindo. Começa a partir de agora o programa Identidade Feminina pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Muito obrigada a você que nos assiste pelo canal 4 da NET em TV aberta, Sinal Digital 61.4. E antes de começarmos a entrevista de hoje, já faço o convite. Acesse o nosso canal no YouTube e se inscreva para receber as notificações dos últimos programas postados. Confira toda a grade de programação da TV Câmara. E a partir de agora você vai acompanhar uma entrevista com a psicóloga Mara Lúcia Madureira. Oi Mara, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado. Convite? Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui. Vamos falar um pouco sobre como é ser psicóloga, sobre o seu trabalho. Afinal de contas, a Mara, além de fazer o atendimento em consultório, ela trabalha em associações como amor exigente, como voluntária, na verdade ajudando tanta gente em São José do Rio Preto, além de trabalhos em diversas frentes. desde paróquias, igrejas evangélicas, centros espíritas, sempre levando uma mensagem positiva e também ajudando pessoas que são dependentes químicos. Não é isso Mara? Como é que começou esse seu trabalho? Afinal de contas, você é especialista em dependência química? Sim, esse trabalho começa como tudo começa na minha vida, de uma maneira inesperada. Despretenciosamente? Despretenciosamente. Estudei durante cinco anos na faculdade para RH. O meu foco era trabalhar em RH. E acabei fazendo especialização em dependência química, recebi um convite para trabalhar na clínica médica onde eu trabalho hoje e acabei me especializando nessa área e continuei trabalhando. Bem, vamos então partir do princípio. Psicóloga formada em quase 20 anos de carreira, já 20 anos de carreira? Quase 20 anos. Como é que foi a escolha? Você sempre projetou para a sua vida ser psicóloga? Como é que você se apaixonou pela área de atuação? Eu nunca pensei em ser psicóloga. Minha vida inteira... Estava fora de cogitação? Fora de cogitação. A vida inteira eu pensei em fazer letras. E uma amiga me convidou para levá-la até a faculdade para fazer a inscrição. E insistiu para que eu fizesse a inscrição para o vestibular. Estava prestando letras na Unesp. E ela, vai que você não passa. Acabei prestando. Passei na Unesp naquele ano. Era um plano B. Era um plano B. Passei em letras na Unesp, mas o curso já havia começado, como toda faculdade particular, começa antes para você pagar a inscrição, a matrícula. E não consegui mudar. Eu não consegui deixar essa ideia. Era um plano B, mas já em princípio você visualizou ali a chance de trilhar o caminho da sua vida. Você se identificou com o curso logo no começo? Sim. Nos primeiros meses eu já comecei a fazer pensando que poderia não passar no vestibular da Unesp. E acabei passando e não desisti do curso no segundo mês. E além da especialização em independência química, você também é especialista em psicoterapia clínica, eu vou até ler para falar direitinho, cognitivo-comportamental. Traduz isso para a gente. A terapia cognitivo-comportamental é uma terapia, ela se origina de todas as terapias anteriores. Hoje trabalha focada no problema. A gente investiga, sim, as origens da infância, as relações com os pais, mas o foco é no problema. Diminuir os sintomas e ajudar o paciente a compreender as causas e modificar o comportamento. A partir das cognições, como ele percebe o ambiente, como ele interpreta a natureza dos fatos e como ele lida com essa situação de modo que não gere estresse, não gere sofrimento. Sempre com sessões estruturadas, sempre focada no problema. Então, quer dizer, essas duas especialidades se comunicam perfeitamente entre si. Sim, sim, uma complementa a outra. E deixa eu te perguntar uma coisa, Mara. Nesse trabalho seu, junto com dependentes químicos, que você também faz, como eu disse no começo da nossa conversa, de maneira voluntária, como é que é a abordagem com essas pessoas? O primeiro contato, são pessoas que são tratadas individualmente, são tratadas em grupo, isso varia? Cada instituição tem um modo. A Pastoral da Sobriedade funcionava como um grupo. Da qual, inclusive, você foi coordenadora. Isso, trabalhei dois anos na paróquia Santa Luzia. E nós fazíamos grupos onde tanto os dependentes químicos, abusadores, como os familiares, eram participantes. E a gente orientava sobre a... Tratava, tratava como se trata num contexto normal de dependência química. Conseguíamos encaminhamento para as clínicas médicas, para as clínicas de internações, para que eles pudessem ter um atendimento adequado. Porque só o grupo dava consciência, mas não dava outras necessidades que o tratamento médico. Isso, um tratamento individual exigia. E tinha as psicólogas também que ofereciam atendimento individualizado para aquelas famílias que tinham mais necessidades. No amor exigente, eu trabalho com palestras lá. Então, a gente fala para as famílias e para os dependentes químicos sobre os princípios. Não é mais aquela coisa clínica. Não é um tratamento individualizado? Não, não. É voltado para a família. Passa a ser uma orientação. Isso. Baseado nos princípios. São 12 princípios. Cada mês eles têm um princípio. E a gente enfoca a questão da dependência química de acordo com o princípio daquele mês. Aliás, o amor exigente, a gente precisa destacar isso. Ajuda tantas famílias de maneiras diferentes. Já é uma instituição reconhecida. Não existe só aqui em São José do Rio Preto, mas no Brasil todo. É internacional. É internacional. É internacional. O amor exigente, ele tem esse nome no Brasil. Mas a origem dele já veio de fora o Padre Haroldo, que inclusive faz aniversário essa semana, trouxe para o Brasil, mas já é um modelo copiado. Como o AA, o NA. E realmente é o que eu conheço hoje de mais efetivo para ajudar familiares de pessoas com esses problemas. É de graça. São profissionais, são voluntários, treinados, capacitados para fazer o que estão fazendo. Tem uma proposta realmente de mudança comportamental. E eu realmente me identifico demais. E depois de tantos anos trabalhando com esse público, como é que você consegue dividir se são mais jovens, mais adultos, se tem mais mulheres, mais homens. É possível a gente fazer essa leitura? No início, Thais, a gente tratava mais homens. Ainda há uma porcentagem maior de homens, mas aumentou muito o número de mulheres. Não sei te dizer em porcentagem agora. Números exatos. Isso. Não é necessário. É muito, mais que o dobro o número de mulheres que hoje procuram tratamento. E vocês têm ideia de por que isso aconteceu? Enquanto a mulher era discriminada socialmente, era feio mulher beber, era feio mulher fumar, então havia essa discriminação sexista, mas ela estava protegida de alcoolismo. Quando a mulher alcança o mercado de trabalho, a liberdade sexual vai para o happy hour, ela começa a beber. E como todo ser humano... Como qualquer ser humano está sujeito a ser independente. Uma das principais causas da mulher desenvolver esse aumento no número de mulheres independentes químicas é essa liberdade que ela alcançou. De se comportar como os homens que já tinham esse problema. E talvez mulheres mais jovens também? Sim, cada vez mais cedo. Hoje, de um modo geral, as pessoas estão começando a beber com 12 anos de idade. Isso já é um estudo levantado? Já é estudo. 12 anos de idade? 12 anos. A idade média... Isso é uma cultura do Brasil ou não? Isso é um levantamento? Isso é um estudo brasileiro. Isso é um estudo brasileiro? Que com 12 anos, a maioria dos estudantes já tiveram contato com algo. Já tiveram de alguma maneira. Ou em festas de família, geralmente em festas de família, em casa, mas já tiveram contato com algo. E nessas palestras que você profere, Mara, como é que é trabalhar com o público? Porque no atendimento individualizado, você tem aí o feedback na hora, do olhar, do tom de voz. E como é que é você trabalhar com a vida dessas pessoas, orientá-las no número maior de pessoas? E eu até gostaria de aproveitar o ensino para perguntar se, posteriormente, você recebe o feedback delas. De repente, por uma história, um caso bem sucedido. A coisa mais gratificante do mundo, Thais, é quando você encontra pessoas, anos mais tarde, e ela diz assim, olha, eu me lembro do que você disse naquela ocasião. Coisas que talvez você nem se lembra mais de ter dito. E para a pessoa teve um impacto, aquilo... Foi importante para ela. Foi importante e você encontra e ela dá essa notícia para você. A partir disso, depois daquela época, me tratei, me recuperei, fui estudar, me casei, tive filhos. Isso é extremamente gratificante. Anos mais tarde, você ouvir isso, ver que a pessoa realmente vale a pena. Faz tudo valer a pena. E esse seu trabalho como voluntária começou em que década, em que ano? Há uns 18 anos, mais ou menos. Quase simultaneamente com o seu exercício profissional? Quase. Um ano e meio, uns dois anos depois. E alguém te apresentou o trabalho voluntário? Como é que você chegou até essas instituições e associações? A primeira vez foi na pastoral. Uma amiga que trabalhava comigo, era amiga do padre, que na ocasião era o padre Berti, na paróquia nossa... Santa Luzia. Na paróquia Santa Luzia. E ele que nos convidou. A pastoral estava sendo fundada naquele ano. Não é não? É, isso mesmo. E a gente foi trabalhar lá, coordenar, foi montar uma pastoral. Não havia um modelo. Havia a proposta da igreja de criar... Era só uma ideia. Era só uma ideia. Era uma determinação da igreja em montar esses grupos, mas com formato religioso. E a gente distoava um pouco da proposta, porque a nossa proposta não era fazer religião. A nossa proposta era tratar os dependentes químicos com conhecimento clínico mesmo, né? Com formação... Como especialistas. Como especialistas. E foi muito bacana. Mas acho que antes da pastoral, eu já frequentava o Amor Exigente. Eu recebi um convite de uma das voluntárias de lá, que tinha lido um artigo no Diário da Região. Então, ela leu o artigo, me convidou e foi um caso de amor à primeira vista. Nunca mais. E a gente ainda vai falar sobre outros tipos de palestras que você profere. Você mencionou agora também o Jornal Diário da Região, do qual você é, colaboradora. Também do Portal UOL. São muitas as informações que a gente tem a trazer a respeito da carreira e da trajetória da Mara Você, telespectador da TV Câmara. Mas a gente vai fazer um breve intervalo. Enquanto isso, você vai até a nossa página no Facebook. Curta a nossa página e fique por dentro de todas as notícias. Não só da emissora, como lá aqui da sede do Poder Legislativo. A gente volta já. Já pensou ter na tela do computador todos os detalhes de como é gasto o dinheiro público? Quanto é investido em cada setor? E até o salário do prefeito e dos servidores? Isso é possível. Basta acessar o Portal da Transparência da sua cidade. O Ministério Público Federal criou o Ranking Nacional da Transparência para avaliar o quanto estados, municípios e o Distrito Federal facilitam o acesso do cidadão a essas informações. No rankingdatransparência.mpf.mp.br, você fica sabendo que nota tirou a sua cidade. Confira e cobre do seu gestor público. É o MPF no combate à corrupção. Ó, como o mosquito da dengue nasce uma semana, a gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Você sabia que se um estrangeiro ou brasileiro naturalizado tiver praticado um crime fora do país de origem e depois voltar para casa, o país onde foi cometido o crime pode pedir a extradição do autor? A extradição é um procedimento de cooperação internacional. Em território brasileiro, só o Supremo Tribunal Federal pode autorizar. Mais detalhes na página facebook.com.mpfederal Você sabe como fazer uma denúncia ao Ministério Público Federal? Não? Então anote aí. Quem pode denunciar? Qualquer pessoa ou entidade. O que denunciar? Crimes que envolvam interesses da União, autarquias ou empresas públicas federais. O que deve conter a denúncia? Descrição das irregularidades, indicação de testemunhas e identidade do denunciante. Mas o autor da denúncia também pode solicitar ao MPF que sua identidade seja mantida em sigilo. Onde denunciar? Pessoalmente em uma das unidades do MPF ou pelo endereço eletrônico. www.cidadão.mpf.mp.br E o Identidade Feminina já está de volta pela TV Câmara de São José do Rio Preto. E hoje eu tenho a oportunidade de conversar com a psicóloga Mara Lúcia Madureira. Mara, no finzinho agora do primeiro bloco, eu estava falando que você colabora com alguns veículos de comunicação. O Diário da Região, por exemplo, que é um dos maiores jornais do interior do Estado, também o portal UOL. Como é que começou esse trabalho seu como articulista? Você já mencionou da sua paixão pelas letras, pelos textos. Quase fez faculdade de letras. Quase. Mas a partir daí, a ser articulista e partir para uma contribuição para um jornal com a dimensão do Diário da Região, como é que é esse trabalho para você? Desde sempre havia o desejo de fazer letras. E por isso eu lia muito, gostava de escrever. E a escolha foi baseada nisso. A escolha de carreira, que mais tarde eu desisti. E quando eu fazia estágio em RH, no Instituto de Urologia, uma das assessoras de imprensa se tornou minha amiga. E ela era amiga de uma jornalista do Diário da Região, a Soraya Pericoco, acabou me indicando para a Cecília Dionísio, que acabou me chamando. Depois outros jornalistas acabaram me chamando também. Até que um dia... E se estabeleceu o vínculo. Isso. Até que um dia a Lígia Otoboni convidou para fazer... Esses artigos. Artigos. E assim aconteceu. E quais são os temas que você costuma abordar nesses textos? Os artigos... Eu tenho liberdade para escrever sobre qualquer assunto. E geralmente é relacionado à área do comportamento. Eu escrevo sobre carreiras, sobre medos, sobre ansiedade, sobre enfrentamento de situações. Tudo que está ligado às aspirações humanas. Eu procuro sempre tentar mostrar os problemas que ocorrem e uma maneira de superar. Meus artigos são basicamente isso. Quer dizer, mais uma vez abrangindo públicos, a gente mencionou aí, como no caso das palestras, onde você não tem um contato especialmente direto pelos veículos de comunicação. Isso também acontece. Assim como no portal UOL, do qual você também é fonte. Sim. E o portal UOL, eu acredito, se não me falha a memória, que o contato foi através do Tiago Guimarães, também jornalista, amigo meu, que me fez esse contato. Passou meu contato para uma das repórteres de lá e acabou acontecendo. E mais um vínculo foi estabelecido. Mais um vínculo. No final do primeiro bloco, eu também mencionei que além do seu trabalho na paróquia Santa Luzia, você também trabalha com outros tipos de públicos que estão, de certa maneira, ligados à religião, mas que você também faz esse trabalho de levar uma mensagem independente. Mulheres evangélicas, centros espíritas, como é que isso acontece? O centro espírita em que a gente tem um trabalho é o Francisco de Assis, que tem um grupo de amparo a dependentes químicos toxicômonos, como eles preferem chamar, e também me convidam. E eles deixam bem claro que o meu papel lá não é passar uma mensagem religiosa, mas eles chamam de palestra técnica, onde a gente vai falar, orientar sobre a questão da dependência química sem nenhuma abordagem religiosa, diferente do papel dos membros da organização, da instituição. E as mulheres evangélicas também, através de uma palestra que eu fiz numa empresa, uma das colaboradoras da empresa me chamou para fazer esse trabalho com essas mulheres e já é o segundo ano que ela me convida novamente. E a gente vai, porque a abordagem é comportamental, e comportamento está acima de qualquer crença, acima da raça, do sexo, da crença, de qualquer coisa. Mas de alguma maneira, nesse trabalho que você faz com essas pessoas, você estabelece algum vínculo de fé, estimulando a fé dessas pessoas? Você acha que isso é um fator importante no processo de se liberar das drogas, do álcool? Acredito, Thais. Acredito muito. Para mim, religião boa é aquela que o indivíduo acredita. Se aquilo faz bem... Pessoas que estão vinculadas a uma instituição religiosa ou são praticantes de alguma forma de espiritualidade, ainda que não institucionalizadas, elas têm alguma forma de buscar o bem, o crescimento, a elevação, elas têm muito mais chance de sucesso na recuperação. Não só de dependência química, mas de qualquer outra doença. E, Mara, nesses 20 anos de atuação, essas pessoas todas que têm tentado se libertar desses vícios, você acha que hoje as facilidades que, de alguma maneira, a sociedade oferece, algumas liberdades, como você mencionou, sendo para mulheres ou homens, prejudicou ou facilitou esse processo de se libertar dos vícios? Tem que. A disponibilidade das drogas, a falta de controle político, a falta de leis rigorosas, de policiamento nas ruas para investigar tudo isso, favorece o uso de droga. É o que a gente chama de fator de risco. Por outro lado, o aumento de grupos de apoio, de autoajuda e de ajuda mútua, os grupos, as instituições, como essas instituições religiosas que promovem esses grupos dentro da fé, dentro daquilo que eles acreditam, tentar desenvolver... Esses trabalhos também se multiplicaram. Sim, o envolvimento da comunidade, da sociedade em geral nessa causa, com tantos voluntários como o amor exigente mesmo, uma das instituições que tem, assim, um resultado brilhante. Um resultado brilhante, porque o amor exigente, ele parte da premissa que se o meu filho, meu marido, aquele membro da minha família que tem problema com drogas, não quer se tratar, vá a família buscar essa orientação. E quando a família muda a dinâmica dessa relação, é muito mais fácil desse indivíduo buscar ajuda. Porque você valoriza mais a pessoa do que a doença. A família passa a ver, enxergar com esse olhar. Nós não estamos falando de uma doença da dependência química, que as drogas destruíram o lar, as drogas acabou com tudo. Nós estamos falando de uma pessoa potencialmente capaz de resgatar a confiança em si, de abster-se de drogas e de voltar à reinserção no contexto social. Quer dizer, ao passo que um número maior de pessoas teve acesso a diversos tipos de drogas, os grupos de amparo e o número de pessoas que conhecem o assunto, que se prontificam a ajudar, também aumentou. Sim. Então, eu posso dizer que a gente está balanceando isso. Está balanceando. Aumentaram os fatores de risco e aumentaram as opções de tratamento e de ajuda. E aproveitando a temática do nosso programa, você acha que o fato de você ser mulher, existe uma sensibilidade diferente no trato com essas pessoas durante esse tratamento? Você percebe ou que a sua abordagem, de repente, é diferente, ou a receptividade dessas pessoas pela sua figura também é diferente? Olha, Thaís. Você acha que ser mulher te ajuda nesse momento? É a condição que eu conheço. Eu não sei como seria de outra maneira. Mas acredito, sim, que a condição feminina me favorece em muitos aspectos do meu trabalho. Porque existe, sim, aquele lado, mesmo não tendo filhos, a questão maternal de cuidar, de proteger, de se empenhar, de se dedicar. E acho que esse fator dá uma sensibilidade muito grande. Isso coopera muito, colabora demais nessa maneira de intervenção, nessa maneira de abordar. E eu nunca sofri discriminação profissional. Nunca teve nenhuma barreira em função disso? Não, pelo fato de ser mulher. Não me lembro de nenhum episódio de que o fato de ser mulher tenha sido um empecilho. Vejo isso extremamente positivo. Como uma coisa positiva, já nas duas últimas décadas, nunca fui discriminada por essa condição. Isso é uma ótima notícia, uma conquista, com certeza. E você acha que isso também depende um pouco da sua personalidade, da maneira como você se coloca, das especialidades que você traz? Ou você acha que, de repente, o fato mesmo de o seu trabalho exigir uma sensibilidade, uma entrega maior e talvez a sociedade espere isso das mulheres? Talvez tenha mais a ver com a minha personalidade. Com a personalidade. Eu acredito que sim. Não com sexo. Eu não tenho essa visão sexista. Eu acredito que tem a ver mais com a maneira como eu me comporto. Aliás, você como psicóloga, como é que você analisa essa movimentação que a gente vê hoje em função da busca pelos direitos e das políticas pelas mulheres? A gente vê uma movimentação mundial muito grande em torno desse tema. Muitas mulheres se envolvendo com esse assunto. sobre o machismo, o feminismo, muitas mulheres se colocando como feministas, conhecendo mais a respeito desse assunto. Como é que você vê essa movimentação? Eu vejo esse processo como a maioria dos processos extremos. Você sai de um extremo, vai para o outro até encontrar o equilíbrio. O que as mulheres feministas estão fazendo é exatamente o que os homens machistas faziam. Elas estão se colocando numa condição que os homens se colocaram. Eu acredito que a questão é você olhar para o ser humano com o que ele é capaz de poder realizar na vida. O teu potencial, a tua ação, aquilo que você promove. Um ser humano bom é aquele que é capaz de ser útil à sociedade, causar o menos danos possíveis. E sexo não tem nada a ver com isso. Nem heterossexuais, nem homossexuais, nem homens, nem mulheres, nem sexo, nem gênero. A gente não sabe mais nem como que define por conta das mudanças nas palavras. Mas eu acredito que um ser humano está acima da questão sexual. Sexualidade é só uma questão biológica. A competência, a capacidade, o envolvimento. Eu sou totalmente contra o machismo, contra o feminismo, contra o sexismo. Eu quero pensar no indivíduo como pessoa, independente dessa questão. E, Mara, como é que você enxerga também esses 20 anos, depois de duas décadas de profissão, tantas realizações, trabalhando em tantas frentes diferentes, o que é que você projeta para a próxima década? Quais são os seus projetos, suas ideias, até seus sonhos? O principal projeto, Thais, é resgatar o sonho do passado. É ser escritora. Talvez na hora que eu me aposentar, que eu deixar de ser psicóloga, é uma ideia, é um projeto, é um sonho. Isso vai acontecer. Hoje eu me preparo. Hoje eu me capacito lendo, me instruindo, escrevendo, treinando as minhas habilidades. Então, um dia uma grande amiga me disse, ainda bem que você não fez letras, porque você seria insuportável, você seria muito arrogante. Foi uma, como eu disse no início, foi uma decisão impensada ser psicóloga, da qual eu não me arrependo. Impensada, mas acertada. Foi um grande acerto, não me arrependo, não há nenhum pesar de falar, um dia ainda vou fazer letras, não quero fazer. Não é isso o propósito. Não é mais a ideia. Continuo apaixonada pelas letras e futuramente a ideia é me tornar escritora, me aposentar de psicologia e me tornar escritora. E já que você mencionou que você lê bastante, você lê apenas livros relacionados à sua área para capacitação profissional, ou você também curte romance, outros tipos de literatura? Não, adoro outras literaturas. Leio Miacouto, estou lendo As Areias do Imperador, acabei de ler recentemente A Lógica do Cisne Negro, que é um livro sobre probabilidade, a ocorrência do improvável. Muito bacana, leio muita coisa fora desse contexto. E dá tempo, dá tempo de ler com tudo isso que você faz? Dá tempo, porque eu sou hiperativa e durmo um pouco. Então até altas horas da noite eu continuo a ler. Mas é uma característica, viu, da maior parte das mulheres que passam por aqui, todas dizem, eu durmo um pouco. Você acha também que é uma característica contemporânea, do profissional contemporâneo? Não sei, Thais, eu acho que é uma característica... Precisa muita coisa para ser feita? Não, eu acho que pessoas hiperativas são muito produtivas, mas pela pouca necessidade de sono, você acaba tendo um dia mais longo. Um processo natural. Natural, e acaba produzindo mais. Não me escolha. Perfeito, então. Não foi uma escolha. Mara, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, te parabenizar pelo seu trabalho, que você continue ajudando tantas outras pessoas, e que a gente possa, e que outras pessoas se mobilizem também, para nós termos uma sociedade, uma cidade, um país melhor e assim por diante. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Thais, muito honrada de estar aqui. E se você que está nos acompanhando aí, seja pela TV ou pelo YouTube, quiser conferir outras produções da TV Câmara, não esqueça de curtir a página no Facebook, assim você fica por dentro de todas as novidades e também acompanha o trabalho dos vereadores de São José do Rio Preto. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Identidade Feminina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho